Música São algumas mudanças que foram apresentadas pelo presidente Temer com o objetivo principal de tornar a proposta da reforma da Previdência mais adaptada às questões que têm sido levantadas no Congresso Então, estamos discutindo uma regra de transição mais facilitada alguma alteração no rural e outras pequenas adaptações que não vão desfigurar a proposta pelo contrário, contribuem para que a proposta seja mais aceita no Congresso O senhor pode ser um pouco mais detalhista sobre a transição sobre o rural? Isso, não, eu não posso ser mais detalhista sobre isso porque essas questões não estão fechadas O relator está preparando lá o relatório e a gente precisa respeitar também esse espaço que o relator tem para fazer as adaptações no texto que serão apresentadas no relatório final do deputado Arthur Maia Ministro, você vai usar a data de apresentação do relatório final? Olha, o relatório final, ele será apresentado quando estiver pronto Não há, dentro do regimento interno da Câmara, não há uma data específica para ele apresentar Temos a expectativa de que ele apresente muito em breve Mas ainda temos que aguardar o relator fazer o trabalho dele Há uma expectativa de que seja apresentado nos próximos dias, pode ser na próxima semana Mas isso não é uma data definida, determinística Estamos aguardando que haja a conclusão do trabalho do relator Que é um trabalho que não é de escrever um papel, é um trabalho de discutir, de ouvir os demais membros da comissão Quer dizer, é um trabalho bastante importante que ele está conduzindo de maneira muito adequada A idade mínima está em discussão? Diminuir a idade mínima ou fazer idade mínima diferente? É, isso não entrou naqueles pontos que foram anunciados Então temos que aguardar o que o relator vai apresentar para fazer uma avaliação O ministro falou que as discussões não deformam a proposta de reforma Agora, qual seria o impacto dessas pequenas mudanças no rural? Olha, nós fizemos uma estimativa preliminar porque nós não temos o detalhamento do texto Mas uma estimativa preliminar aponta para um impacto em torno de 15% a 20% ao longo de 30 anos O que, digamos, está perfeitamente dentro daquilo que nós imaginávamos que ocorreria com a tramitação da proposta Isso é importante mencionar que é natural que haja isso Nós vivemos numa democracia O princípio da democracia é que o Congresso legisla O Poder Executivo faz uma proposta O Congresso vai avaliar essa proposta, vai aprovar, vai alterar, vai fazer as flexibilizações que sejam necessárias Para tornar a proposta mais adequada àquilo que a sociedade necessita Então é preciso de pronto deixar claro que se nós entendemos o processo democrático Nós temos que respeitar o espaço que o Congresso tem para fazer alterações nas propostas que o Poder Executivo envia Mas você faz muita concessão à tendência natural Há novos pedidos, novas demandas por mudança Olha, foram contempladas naquelas mudanças as principais demandas Nós entendemos que isso ajuda a aprovar a proposta É preciso entender também que aprovar essa proposta é fundamental para o país Não adianta a gente simplesmente ficar inflexível com o texto original E não ser viável do ponto de vista de aprovação no Congresso Então o mais importante hoje é nós criarmos o diálogo, o espaço de discussão E as adaptações necessárias na proposta para que tornem ela viável de ser aprovada E para que isso gere os impactos que o país precisa para tornar não só a Previdência sustentável Como garantir os benefícios, garantir que as pessoas que se aposentam receberão seus recursos Garantir que haja uma justiça na Previdência Esse é o ponto principal dessa reforma É colocar a mesma regra para servidores, para políticos, para pessoas do setor privado É a mesma regra, a proposta do governo federal é aplicar uma única regra para todos Então isso é que é mais importante Algumas adaptações ali, flexibilizações que o Congresso vem a fazer Fazem parte do processo e é importante que seja assim Porque nós acima de tudo defendemos que o país seja um país democrático Então as regras para os militares vão ser iguais? A regra para os militares está sendo discutida E assim que a gente tiver a proposta definida, será apresentada também O objetivo é que seja o mais próximo possível Aí guardando um pouco a questão de que a estrutura de ser militar Ela tem algumas particularidades Ministro, muito se fala aí sobre um suposto superávit da Seguridade Social Por que isso? Existe um erro nesse cálculo? Isso é um grande equívoco A Seguridade Social, muito pelo contrário, teve no ano passado Um déficit de 258 bilhões de reais O que acontece é que algumas informações têm sido divulgadas Principalmente na internet Primeiro com dados atrasados, de 2015 E segundo, eles excluem desse cálculo a previdência dos servidores Que é exatamente a maior parte do déficit A gente sabe que proporcionalmente o déficit do sistema dos servidores É maior do que o déficit do sistema dos trabalhadores da iniciativa privada Então, assim, é uma informação que merece ser corrigida Nós temos divulgado dados detalhados sobre essa questão da Seguridade A Seguridade tem um déficit de 258 bilhões em 2016 Esse déficit está crescendo ao longo dos anos E mais do que isso Dentro da Seguridade Social, a previdência está ocupando o espaço das outras áreas A previdência cresce mais do que a saúde, mais do que a assistência social Então, não é só uma questão de déficit É uma questão também de composição do dinheiro Para onde está indo o dinheiro? Então, está indo muito mais para a aposentadoria do que para a saúde Ministro, sobre o projeto de recuperação fiscal dos estados Alguns governadores têm enfrentado dificuldade política muito grande Junto às suas bases Para provar, num momento delicado como esse De emergência, estado de calamidade Propostas nada populares Como, inclusive, o aumento da previdência Esse prazo vai ser um pouco dilatado Para que os estados possam viabilizar as suas reformas locais da previdência? Olha, o relatório final vai trazer uma proposta a respeito disso Como eu disse, temos que aguardar o que o relator vai apresentar Mas o que é muito importante sobre isso É que, independentemente das dificuldades políticas, locais E das dificuldades fiscais e econômicas de cada ente É muito importante que os estados, os municípios Também façam esse mesmo movimento de reforma das suas previdências A gente sabe que os estados que estão em maiores dificuldades hoje São exatamente os estados que têm maiores déficits na previdência Então, eles precisam efetivamente fazer esse trabalho Não dá para deixar só o governo federal fazendo o trabalho por todo É uma demanda dos governadores Olha, isso a gente só vai saber quando o relator apresentar a proposta O importante é que seja fixado um prazo E é importante que os estados, efetivamente, utilizem esse prazo Para realizar as alterações necessárias Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto